O que quer ser o programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live, toda segunda-feira às vinte horas no Facebook. Telefone vinte e sete nove noventa e nove oitenta e dois quinze vinte e oito. Olá amigos, quer ser um patrocinador do programa de entrevista? Posso perguntar? Fazemos anúncio do seu negócio na nossa live. Olá amigos, boa noite, boa noite. Você amigos, telespectador do nosso programa de entrevista? Posso perguntar? Começando mais um programa aí, programa top, seu podcast mais animado aí do Estado do Espírito Santo. O podcast que mais dá prêmio em Cariacica. Todo mundo adentrando, vamos compartilhar o link, vamos se inscrever na página. Venha pra cá vocês, ajude a compartilhar esse link. Vamos se inscrever aí na página, na página, pra que esse programa possa crescer mais e mais aí. E nós damos oportunidade pra cada um de vocês, beleza? Hoje entrevista com ele, o Berdigo, YouTube Capixaba. Boa noite, meu amigo, o Berdigo. Fala aí, meu amigo, boa noite. Tudo bem, ô netinho? Beleza pura, meu camarada. É uma satisfação inenarrável estar aqui no seu programa, tá, meu querido? O prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo legal. Vamos ver o público que tá entrando. Gente, um pouquinho de tosse ainda, mas já melhorei, graças a Deus. Tomei meus remédios aí de alergia e já melhorei. Vamos ver o que que tá adentrando. Vamos saudar a todos, boa noite. Marcela Avarenga, líder comunitário do bairro Novo Brasil. Boa noite, Marcela. Francisco Adriano, meu amigo, líder comunitário do bairro Vale dos Ex. Boa noite, meu amigo Adriano. Gente boa. Peça Rara, aqui na região 10, faz muita diferença. Ele e também, a nossa amiga Marcela. Marilene, minha amiga Marilene do Cariacica Sem Mentira. Um abraço pra você, telespectador do Cariacica Sem Mentira. O grupo que só cresce dentro de Cariacica. Olá, Bim, meu amigo. Um abraço. Projeto Leco Gonzaga. Programa sempre top. Isso aí, Marilene. Gente, vamos chamar o povo aí. Vamos compartilhar o link. Vinícius Barreto. Boa noite, meu amigo Vinícius Barreto. Entrando nessa noite. Gente, vamos compartilhar o link. Vamos compartilhar aí para que todos possam adentrar nessa live de hoje, beleza? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o meu amigo Ubeding. Está aí no YouTube aí, fazendo a alegria da galera. Vinícius, comenta aqui. Um abraço aí para todos. Em especial, Ubeding. É isso aí, garoto. É um prazer denarrável, cara. É um prazer denarrável. É isso aí, gente. Gente, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que sempre me ajudam. O patrocinador novo aí que está entrando nesse programa de hoje, meu amigo Gerbi, lá da Borracharia e Lava Jato. JP, motos, carros, caminhões e também máquinas pesada. Avenida Mochuara, número 5130. Ô, perdão, 5113. Divisa de Vale dos Ex com o Novo Brasil, beleza? Telefone 99680-3059. Um abraço para o meu amigo Zé Zampilli, da Pizzaria Zampilli. Um abraço para o meu amigo Zé Geraldo, da Autoescola, sempre nos ajudando aqui também. Quero mandar um abraço para Nando, da Retroescavadeira. Açougue Neto, autosserviço e Açougue Neto. Alô, Franciano, da Naveg Mais. Um abraço aí para você, seu provedor de internet. Naveg Mais. Mendonça, material de construção, um abraço, meu amigo Mendonça. Que Deus continue te abençoando aí, sempre nos ajudando aí, patrocinando esse programa. Pizzaria Mônica, um abraço. E também, meu amigo Ivanido, da Inova. Centro especializado aí para você que quer ser motorista profissional, quer fazer seu curso, Inova. Beleza, gente? Vamos lá, tamo junto. O Berdigo, é um prazer ter você aqui no nosso programa de hoje. É um prazer. O prazer é todo seu, cara. É um prazer é todo seu. Deixa eu te falar. Eu ia embora, esperando você terminar de fazer aí as propagandas. Aí eu falei, pô, é. Eu ia embora, daqui a pouco eu volto. Você tá falando, tá falando. E é um prazer ainda na Rave ter os patrocinadores fazendo parte desse corpo de divulgação. Porque se não fossem eles também, o programa não anda, não é verdade, Netinho? É verdade, com certeza. Eu falo assim porque eu tenho meus patrocinadores também lá na minha região, que é a região 6 e Vila Velha também. Mas eu não vou falar aqui porque o programa é seu, né? E a galera... O programa é nosso, né, Mari? É isso aí. A Mari tá forte. A Mari já falou que dois que falam muito vai dar e aí que é bom. O programa tem que falar, né, Obedinho? Tem que falar. Mas só que a gente sempre deixa espaço pras pessoas que conhecerem. Porque vocês sabem que você é o entrevistador. É isso aí. Geralmente, eles querem reconhecer a figura que tá atrás aqui das câmeras. Você que tá assistindo aí agora, quer saber quem esse cara, quem essa figura. É simples. É só acessar lá, arroba o Obedinho. Certo? No YouTube. Isso, YouTube. Filantropia com Alegria. Já passamos de mil inscritos. Já passamos de mil inscritos. Já no Instagram, já passamos de... Já chegamos na barra. Estão chegando em 3 mil seguidores. E isso é pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é filantropia com alegria. Não tem como fazer graça se não fizer, pelo menos, a filantropia. Agradar alguém. Como alguém com a barriga vazia vai rir. É isso aí. Ajuda muito as pessoas, graças a Deus. E outra. Outro detalhe importante pra você que tá assistindo. Qual é a câmera que eu olho? Ali, aquela, aquela. Detalhe pra você que tá assistindo, gente. Esquece sensacionalismo. Aqui a gente não faz sensacionalismo. Isso aí, bem lembrado. Ajuda as pessoas. E outra coisa. As pessoas vão seguindo com as suas pernas. Lá na frente, ela sabe que foi ajudada. Mas não precisa filmar. Isso aí. Tirar foto. Eu sou contra, tá? Deixar bem claro que eu sou contra. Já distribuí muitas cestas básicas, cadeiras de roda, andador, muleta. Mas eu nunca gosto de tirar foto dessas pessoas. Uma vez só que eu fui tirar foto de uma cadeira, de um cadeirante. Tava precisando de uma cadeira de roda. Eu levei uma chuva de crítica, tá, galera? Deus te ver bem claro também, Tico. É isso aí. Eu também já fiz muito isso. Já dei muita cesta... Dei não. Doamos muita cesta básica e nunca tiramos foto. Eu quero corrigir que nem nova não. Meu amigo Ivanildo Lourdes entrou aí. É única centro educacional. É isso aí. Patrocinador. Meu amigo Ivanildo Lourdes vai estar aqui em breve. Já foi funcionário do Detran. Hoje aposentado. Tem a sua empresa. Vai estar aqui falando sobre aí... Sobre o Detran. Sobre muita coisa aqui. Conhecimento geral aí. E ele vai estar no nosso programa em breve, se Deus quiser. Entrou mais gente aqui. Vamos conversar com o povo. Vamos conversar. Se não, também não tem graça. Se não conversar com o povo, tem graça. Vamos conversar. Vamos lá. Vamos ver mais. Anderson Cristina. Isso? Isso. Anderson Cristina Gomes da Costa. Vote na... Eu quero saber que negócio do Breveza. Eu quero entrar nisso aí. Meu amigo Binho, do projeto Leco Gonzaga, entrou aqui. Cadê? Ele pulou aqui. Leco Gonzaga. Meu amigo Binho, boa noite. Projeto Cariacica, sem mentira. Leco Gonzaga, tô aqui. Deus... Cadê? Cadê? Pulou de novo. É meu Deus. Tá atualizando muito. Tá atualizando muito. Desde meus amigos. É isso aí. Vamos lá. Yasmin Mendes, tô aqui, hein? Isso aí. Vote, hein? Laísa. Não, Yasmin. Por favor. É porque existe esse programa aí, esse... Muito bom. Depois você vai explicar aí. Eu vou perguntar, não vou explicar. Porque é pra não chegar nele. Ele vai explicar direitinho. Eu vou participar também. Você vai me dar água? Para valer o voto. Vamos participar do... O quê? Ah, do Paredão Babesap. Babesap. Deixa eu botar água aqui pro homem aqui, que o homem precisa de água. Gente, vamos bater um papo agora com o Uberdinho, que ele vai encher o copo dele. Nós vamos conhecer ele legal. A gente tá brincando, nós vamos brincar hoje, mas nós vamos conhecer. Legal, meu amigo Uberdinho. Uberdinho, primeiramente eu quero que você se apresenta. Quem é? Quem é Uberdinho? Só me apresenta, só se você apresenta quem é o Uberdinho. Pode falar familiar, idade, se quiser falar, se é casal ou não. E depois nós vamos saber o que você faz realmente, beleza? Vai lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Chegamos já chegando, né? O Uberdinho foi criado em 2019, certo? Eu fui youtuber. Antes de ser youtuber, eu era Uber, certo? E aí eu vi a dificuldade que os motoristas de Uber passam. É muita dificuldade. Se eles contarem a história, parece que é a história de pescador. Muita gente gosta de se aproveitar. Gente, presta atenção. São uma classe baixa, que é os pobres mesmo. Eles poderiam aproveitar o quê? Um carro de ar-condicionado, um valor bem barato, para se deslocar de um lugar para o outro. O que eles faziam? Eles gostavam de fazer mudança no carro. Já carreguei tanquinho, geladeira, já carreguei fogão, botija. Gente, tudo sem imaginar. Resumindo, não é fácil ser Uber aqui no Brasil, principalmente na classe onde a galera precisa, necessita do serviço e não sabe aproveitar, gente. Não sabe aproveitar. Então, o que aconteceu? Percebendo essa situação... Percebendo essa situação... Ai, passa. Mas fica só duas horas. Percebendo essa situação, resolvi montar, criar um canal de YouTube. Para quê? Para que ajudasse o próprio usuário da plataforma Uber a chegar até o motorista. Digamos, você pede o carro, certo? Só que o carro, você começa a falar, vai demorar? Essas coisas todas, isso não precisa falar para o motorista. Não precisa. Você sabe por quê? Porque o motorista está vendo vocês ali dentro do próprio GPS. Então, isso é ruim, isso é horrível. Certo? Então, eu resolvi fazer um canal ensinando o procedimento. Só que aí, esse canal criou um outro ênfase, sabe? Caiu no lado do humor. A galera começou a gostar do humor. Aí, o personagem Uberdigo caiu na graça do povo. Entendeu? Então, hoje eu tenho mais de mil seguidores, graças a mais de mil inscritos. Seguidor no Instagram já vai para 3 mil. Então, a gente está galgando. Olha, outra coisa, Netinho. Não compro seguidor. Eu não compro seguidor. Muito importante isso aí. Não compro. Gente, se você comprar seguidor, por favor, compra também comentário. Porque é feio. Você compra e está com 20 mil seguidor e com dois comentários. É feio. Então, já que você comprou seguidor, compra comentário. Já que você comprou seguidor, compra curtida. Porque se você só comprar seguidor, fica feio, tá? Porque você tem 30 mil seguidores e dois comentários, vai ficar feio para você. Então, compra seguidor e compra comentário. E compra curtida, ok? E foi assim. Eu sou um cara... Eu tenho o meu nome... Meu nome de batismo é Davi Machado. Eu tenho 39 anos. Sou pai de um garoto de 4 anos. Sou casado. Certo? É isso aí, viu, gente? Não compra seguidor, não. Compra comentário também. Eu, no meu Instagram, eu tenho poucas pessoas. Tenho 500 e poucas pessoas inscritas, né? Comecei agora no Instagram. O YouTube também, eu tenho pouca. Bem fraque, mas comecei agora. Estava com o menino... Você é inscrito no seu YouTube também? É, é isso aí. Também sou inscrito lá, não sei. Eu tinha o meu sobrinho que me ajudava. Não tenho mais. Estou com dificuldades simples, cortes para o YouTube. Mas eu vou ter que dar um jeito de fazer isso aí. Essa semana eu não consegui postar a live do Jefferson. Diretor de jeito nenhum. A live, não. A live eu tenho. Não consegui fazer os cortes. Meu celular, fraca. Muita coisa no celular. Então, o meu computador, eu não consigo fazer no computador porque tem muita coisa. Mas aí, eu vou pagar. Vou contratar uma pessoa, fazer os cortes para mim, fazer isso aí. É isso aí. Então, tem poucos inscritos lá no meu canal. Vou pagar uma pessoa ou vou pagar um editor. Eu te aconselho o KineMaster. Vou fazer o propaganda do KineMaster, tá, gente? É muito bom. Está leve. Aguenta o celular. Escreve com K, tá? KineMaster. Ok? Se quem quiser, faz lá no KineMaster e você paga 112 reais anual. Anual significa por ano, tá, gente? 12 mil. E uma pessoa me ofereceu para comprar seguidores e eu não quis. Não, não. Não quis porque você vai lá no Instagram da pessoa, a pessoa tem 50 mil seguidores. Sem curtida, sem curtida. Sem curtida e 50 mil seguidores. Eu tenho, eu tenho 500 e 20, eu estava com 400 e pouco. Mas o Tales Roberto, o Tales do TH que vai vir aqui, postou o sorteio no Instagram dele que tem 13 mil. E está me ajudando. Eu trouxe mais de 100 pessoas lá no meu Instagram. Então, de 500 e pouca pessoa, tem 300 e pouca curtida. Isso aí. Você está me entendendo? É muito importante demais. Então, o importante, além de ter curtida ou seguidores, é que tem conteúdo. É verdade. É verdade. Então, vamos saudar mais uma vez o povo que está entrando aqui. Mas, gente, vou ver o meu celular, que no computador vocês já sabem. O celular aqui é real. Vamos lá. Alessandra Leal. Boa noite, minha amiga Alessandra Leal. Luísa, Luzia Pereira. Boa noite, Netinho. Ótima noite aí para vocês. Estou aqui ouvindo vocês aí no bate-papo legal. Muito obrigado, Luzia. Eu costumo chamar Luzia do Buraco Quente. Por quê? Porque nós moramos aqui no lugar chamado Buraco Quente, né? Aí eu brinco... Eu moro no Buraco Quente. É aí, ó. O Buraco Quente Vista Mar. O medigo do Buraco Quente, né? Eu te conheci como um pequeno. Aí eu costumo chamar Luzia aqui, Luzia do Buraco Quente. Foi líder comunitário do bairro no Brasil aqui. É um prazer, Neto, ter você, Luzia. Aqui no programa Posso Perguntar. Sente-se abraçado por mim com carinho inoxidável, tá? Inoxidável. Isso aí. Vinícius, é muito importante esse porta-voz para que o povo possa ter voz para falar que te falam. Que de fato... Eu acho que ele interrogou alguma coisa. Que de fato... Necessita e precisa para toda grande vitória. É isso aí. E tem uma ideia aí, com uma amiga que está me dando uma ideia aí. Depois que acabar essa eleição, nós vamos abrir um espaço direto. Direto. Só para líder comunitário. Sim. Para expor todo o seu trabalho na comunidade. Entendeu? Nem para vereador não vai abrir. Não vai abrir espaço para os líderes comunitários e depois para todos os vereadores. Porque os líderes comunitários vão falar alguma coisa. Ou reclamar ou não agradecer. Sim. Então nós vamos anotar aí. Nós vamos chamar os vereadores das regiões dos líderes comunitários para dar justificação ou se defender de alguns líderes comunitários. Nós vamos abrir esse espaço aí e acabar essa eleição agora presidencial. O deputado quer ver aí. Beleza? Marlene. Marilene. Netinho. Eu vou ser campeã mês de julho. Meu aniversário. É o aniversário. É o aniversário que como bolo é nosso. Depois a gente vai falar sobre Bebeza porque eles estão batendo Bebeza porque Yasmin chegou aí. Yasmin está no paredão. Entendeu? É mesmo? Yasmin no paredão? Ou Yasmin? A Mari já foi duas vezes o paredão e já voltou. Ela está confiante, sacou? Mês que vem é o aniversário dela. Então é isso aí. É isso aí. Agradecendo o povo. Eu vou fazer mais uma pergunta para o meu amigo Uberdingo. Meu amigo que está aqui. Recebeu o convite. Veio. Não foi igual alguns aí que não veem. Mas recebeu o convite e veio. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para ele nessa noite. Enquanto ele responde a gente vai tomar uma água legal. Beleza? Uberdingo. Por que Uberdingo? Não tinha outro nome? É. Por que Uberdingo? Por que esse nome? Responde para nós aí. É Uberdingo porque a palavra certa de quem anda na rua é mendigo. Não é mendigo não. A gente... Vocês estão em casa aí e falaram mendigo a vida inteira errado, tá gente? É mendigo. É mendigo. E não mendigo. Então o Uberdingo vem disso aí. Porque a fonética é dingo, fica melhor do que digo. Então como eu estava pegando muito passageiro mendigo. Aí eu falei, vai ser um Uber para os mendigos. Mas não de sentido figurado. É que as pessoas às vezes são mendigos de espírito mesmo. Não agradece. Acorda e não agradece as coisas boas que a vida traz para a gente. Entendeu? Então eu comecei... Quando eu comecei a ajudar as pessoas. As pessoas que estavam na situação ruim. Eu ia com o meu carro de Uber. Já levei gente doente para o hospital com o meu carro. Sem cobrar nada. Você entendeu? Então já deixei de ser Uber. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Não quero mais. A minha família está em casa, está assistindo. Sabe que eu parei tem mais de um ano. Mais de dois anos. Vai fazer dois anos que eu parei de Uber. E preferi ficar focado mais na arte. No humor. Na filantropia. Gente, é um prazer inenarrável ajudar alguém. Sabe por quê? Porque você não pensa na volta para você. Quando eu te ajudo, Netinho. Eu não penso que você vai me ajudar de volta. Eu sei que Deus vai apensoar a gente. Em outro sentido, você entendeu? Então é muito bom você ajudar as pessoas. Com certeza. Certo, Netinho? Gratificante, gratificante. Gratificante, cara. É uma sensação inenarrável. Gratificante. Já participei também. Já fiz muito isso. Hoje eu não estou com aquele tempo mais. Tempo total. Tive um projeto chamado Projeto Vidas. Eu tenho um grupo até hoje que tem mais de 100 pessoas. Pessoas ainda participam. Um se ajuda o outro lá. Quando eu posso, eu ajudo sim. Tem pessoas que me pedem no meu zap particular para ajudar. Eu ajudo, tem alguns parceiros aqui, alguns comerciantes que nos ajudam. Então, é devagar. E eu não gosto de ficar para mostrar, não. Tem coisa que não tem jeito, tem que mostrar. Mas não precisa, porque Deus conhece os corações de cada um. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai perguntar. Quando eu tive fome, me deixe de comer. Quando eu tive sede, me deixe de beber. Quando eu senti frio, me encobrisse. Quando eu estava preso, fosse me viver. Ele está falando de um de nós. Só que está espelhando a ele. É como se fosse ajudar a ele. Quem ajuda o próximo, está ajudando a Jesus. Isso aí, Uber, parabéns para você. Está ajudando a galera aí. Eu estou vendo alguns comentários aqui no meu celular. Gente, teve uma pessoa que perguntou se, Netinho, você não mexeu no seu computador? Ainda não mexi. Porque eu estou com medo de quem levar por causa de não perder minhas coisas no computador. Mas já consegui uma pessoa. Sábado eu vou levar lá no Marci de Noronha. Mas tem mais gente entrando aqui. Vamos ver pelo celular. É... É... É de Ivânia Dias. Não sei o que a Marilene falou. É de Ivânia Dias. Alessandra Leal. Muito legal, não é? Tinha a ideia de trazer os líderes comunitários. E... Vamos ver o que mais é Alessandra Leal. Dos líderes comunitários. Anderson Cristina. Vota em Cris. Vota em Cris e o BBB. Para todo mundo que quer votar em Cris. Mas vamos falar do Bebezap? Vamos falar do Bebezap. A galera está aí do outro lado aí querendo saber o que é Bebezap. Isso aí. Já que o Medic está aqui. Está todo mundo falando do Bebezap. É... Explica aí o que que é Bebezap. Bebezap é o seguinte, gente. Quem não conhece o Big Brother no Brasil? Todos conhecem. Não é possível, gente. Que você que está em casa nunca vou falar do Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil. O Big Brother, na verdade, não é Brasil. É Big Brother que foi... Surgiu aonde? Surgiu em Amsterdã, na Holanda. Fui por três irmãos. Em 1998. Há muitos anos atrás. Aí acontece. O Brasil comprou a ideia. E mais 48 países também compraram a mesma ideia. Colocar 20 pessoas desconhecidas dentro de uma casa. E ali eles começam a arquitetar algum tipo de situações com que eles chegassem na final. E eu também, pensando nessa forma, resolvi fazer o quê? O Bebezap, que é o Big Brother no Zap. Mas também você pode votar lá no Instagram do Berdingo. Quem quiser ir agora, gente. Coloca lá. Arroba o Berdingo. Clica no story. Você vai ver. Está rolando. Está rolando votação hoje. E as minhas ou Cris? A Cris é lá de Domingo Martins. Quem não conhece Domingo Martins é aqui em cima, região serrana. Tá, galera? E as minhas de Vila Velha. É Cobilândia, que é ali perto de Bandeirante, Vistamar. Entendeu? Rio, Marinho e Vila Velha. Então, as duas estão competindo e estão batendo para e a para. Votos diferentes. Está difícil o negócio, então. Está cerrado. Então, só que a final vai ser dia 9 para dia 10 de julho, a final. Eu coloquei 18 participantes, tá, Netinho? E só tem 7. Olha. Rapaz, o negócio está pegando fogo. Está afunilando. De acordo com o que vai chegando ao fim, claro que vai ter um ganhador. O prêmio é R$ 400,00 em dinheiro, mas uma bonificação. O prêmio lá do nosso amigo Edutec, que está lá, vai contribuir com alguma coisa. Eu não sei qual é o presente, o brinde que ele vai dar, não. É R$ 400,00 em dinheiro, tá? Primeiro colocado. Segundo colocado, R$ 200,00. Então, gente, deixa bem claro para vocês. Quem quiser participar, você que está me assistindo, você que está me assistindo, você que está me assistindo, quiser participar, é muito fácil. Segue o personagem, o Berdigo, e pergunta qual vai ser o próximo Bebe Zap. O Bebe Zap é de 5 em 5 meses, tá, Netinho? 5 em 5 meses. O próximo vai ser em novembro, gente. Fique ligado. Top, 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 top de linha. Nós estamos na edição número 5. Edição número 5. Nós vamos para o 6 em novembro, tá? Top de bola. É isso aí, gente. Vamos lá no Bebe Zap. Volta agora. Já está rolando lá. O Big Brother do Zap está rolando. Vai só colocar arroba, o Berdigo, Instagram. Vai lá no Instagram do Berdigo. O que você vai fazer? Vai clicar. Vai ter duas mulheres lá disputando uma com a outra. Yasmin e Cris. Cris. Yasmin. Cris de Domingo Martins. Yasmin de Cobilã de Vila Velha. Vote quem você quiser, gente. É só clicar em cima. Você tem que clicar em quem você quer que continue na casa. Top de bola. Meu amigo Binho, vamos ajudar o povo. Marilene, Valquíria, Sena, Marcela Vearengue. É isso aí, galera. Vamos ajudar as pessoas sem olhar a quem. Eu me sinto muito mais feliz de que as pessoas que recebem a doação. É isso aí. Marilene, o Berdigo, arroba o Berdigo no Instagram. Vila Rica, Elisa aqui. Muito obrigado, Elisa. Participando aí do nosso programa lá de Vila Rica. Liderança forte em Vila Rica. Que sempre faz o bem para o povo. Parabéns aí, Elisa. Conversa sempre no zap com a gente aí. Muito obrigado pela dica aí. Que Deus abençoe você e toda a tua família. E vamos que vamos. Gente, eu vou agora anunciar o ganhador das duas caixas de bombom da semana passada. Beleza? Os dois ganhadores. Os dois não. Foi uma ganhadora só da semana passada. Da caixa de bombom da semana passada. Nós vamos ver agora quem foi. Vou mandar para você agora o nome. Deixa eu ver quem é a Felizada. Foi... Caixa de bombom da garota? É da garota, da garota. Mas quando eu era novinho, quando eu era mais novo, Netinho, era 500 gramas, né? E agora 500, 300... Tá, é. Não, vou reclamar. A garota descendo desejado. Tá diminuindo o bombom lá, tá? Porque a Desclê comprou, né? Aquela parte dela. Você sabe que a Desclê comprou, então... E eu sou viciado naquela garota. Então, ó. Pelo amor de Deus, garota. Nem vou falar seu nome aqui mais não. Bombom, chocolate. Deixa eu falar bombom. Ó, quem ganhou foi... Vamos ver. Já... Meu Deus, saiu daqui. Eu tô no lugar errado aqui. Pera aí, gente. Pera aí que vai ser rápido aqui. Quem ganhou foi a Sarah Messias, beleza? Sarah Messias. Sarah, se estiver ouvindo, me chama no zap 27-999-82-1528. Você que ganhou as duas caixas de bombom, Sarah. Beleza, gente? Gente, ó. Quem quiser comprar o quadro do Flamengo, eu... Quem não sabe, eu tenho uma fabricazinha pequena aqui em casa de gesso 3D. Eu trabalho com gesso 3D, só por encomenda. E eu fiz aí oito quadros do Flamengo. Já vendi alguns. Tô vendendo o quadro do Flamengo e baratinho pra você. 80 reais de quadro de 60 por 60. Um quadro bonitão. Tá no meu zap aí. Vou mandar depois pra vocês. Do Flamengo. Você que é flamenguista. Vendo no cartão. No Pix também, beleza? E eu vendo ele sem pintar por 50 reais. Se você quiser pintar do jeito que você quiser. E se você quiser ser revendedor dos quadros do Flamengo, a gente faz aí um preço especial pra você, beleza? Só ligar no telefone 999-82-1528. E vamos continuar aqui. Ah, quero mandar um abraço pro meu amigo lá da rádio. Vila FM 98.5, meu amigo, o Enio Caldeira. Amanhã estarei lá, a partir das 10 horas da manhã, estarei na rádio Vila FM, lá em Vila Velha. Vou dar entrevista lá. Fui convidado pra dar entrevista. Quero que vocês participam. Vou mandar o link lá na hora, Uberdinho. Pessoal entra lá, participar, ajudar a rádio lá, igual eles ajudam aqui, beleza? Amanhã estarei na rádio Vila FM, do meu amigo, o Enio Caldeira, melhor apresentador aí do Estado do Espírito Santo, beleza, gente? Depois de mim, beleza? Vamos lá. Deixa eu falar, eu recebi um, tomei um esporra aqui agora, tá, Netinho? Tomei um esporra, fala assim, Uberdinho, levanta a cabeça. Ué, eu tenho que levantar a cabeça, mandaram levantar a cabeça. É a cabeça, que é grande, tá pesando. Levanta a cabeça, eu vou levantar a cabeça aqui. Ó, e outra coisa, tá, um homem sem chip é um animal indefeso, tá? Você tá pesado porque... Tem alguma coisa. Gente... Eu levantei a cabeça, agora pediu, Uberdinho, eu quero ver teu rosto. Mandaram isso pra mim aqui. Ah, é bonito demais, homem bonito. Não é melhor, é melhor não, né? É melhor não. Mas é isso aí, ó, vou te falar. História de Uberdinho, não foi fácil não. Você tem uma ideia, uma vez eu fui buscar uma pessoa lá em Vale Encantado, você conhece Vila Velha? Conheço. O cara deitou em cima do meu carro, não queria que eu tirasse a mulher dentro da casa deles. Eu tinha que levar ela pra outro lugar e tava separando, ela falou assim, ó, eu tô separando dele. Eu falei assim, puta, eu fiquei triste com aquilo, porque um lá desfeito é horrível. Aí, só que o cara deitou em cima do meu capô, aí ela falou assim, pô, passa por cima. Eu pensei, o cara... Você passou por cima? Não, o cara não tinha seguro. Eu falei, os filhos falaram assim, faz isso não, mamãe, com o papai não. Os filhos sempre tá do lado, né, cara, do pai, né? E eu peguei, não passei por cima, né, claro que não, jamais ia fazer uma coisa dessa. Só pedi pra ele se retirar, porque depois eles dois conversassem, né, graças a Deus, ele saiu do meu carro, né, e ele queria pagar o valor, o valor de cem reais, pra eu deixar a esposa dele lá. Rapaz, é a mãe. Eu ia pegar o cem reais. Ele tava apaixonado. Eu ia pegar o cem reais, só que ele ia quebrar a cara, porque eu ia pegar o cem reais, outro Uber ia levar ela. É verdade. Ela decidida ir embora, tá? Entrou aqui agora, meu amigo Pastor Cirlei Santos. Boa noite, meu amigo, né, Tim? Boa noite. É, Bebezab, é, muita gente tem Bebezab. Vila Rica, eu sou chocolate, chocolate, eu também sou, também sou chocolate. E quando a pessoa não é, eu não sou, como é que é? Paga chocolate pra nós, quem não é, paga chocolate pra nós. Eu te falo a verdade com você, eu tive um trauma com chocolate. É mesmo? Tive, tive um trauma. O que aconteceu? Eu não queria contar, mas já que você quer que conte, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar disso. Eu era novo, criança. Chora não, não chora não. A minha mãe, ela foi na casa da vizinha, a vizinha trouxe um bolo de chocolate, um pedaço, dois pedaços de bolo de chocolate, e ela falou assim, ô Belinha, que é o nome da minha mãe. Um beijo, tá? Sei que a senhora me bloqueou. Abraço, Belinha. Eu sei que a senhora me bloqueou. Dona Belinha, vocês não sabem, Dona Belinha é a mãe do Berdino. Ela fala assim que ela sofre de insônia, mas toda vez que ela sofre de insônia, mas ela sempre fala que Deus falou em sonhos com ela, não sei como. Não sei como que a Dona Belinha sonha se ela tem insônia. Mas aí eu cheguei na casa dessa vizinha de frente, lá, Dona Rosa, e aí veio com dois pedaços de bolo, um grande e um pequeno, e falou assim, eu vejo que seu filho tá com fome, Belinha. Aí eu peguei e tava com fome, mas minha mãe falou, não tá nada. Naquela época, criança falava da mãe, valia. Só que meus olhos brilhavam olhando aquele bolo de chocolate. Aí o que aconteceu, rapaz? A mulher trouxe dois pedaços de bolo de chocolate e falou assim, pode comer à vontade, um grande, desse tamanho assim, ó. Olha, ó, alguém tá olhando na câmera, desse tamanho assim, ó. Alguém tá olhando na câmera certinho aí, focou? Focou o tamanho do bolo? Desse tamanho, e um pequenininho, cara. Eu tinha sete ou oito anos, eu lembro como se fosse década de noventa, final de noventa. Você é velho, hein? Mas eu sou velho, eu tô quarenta anos. E o que acontece? Peguei, olhei aquele bolo, meus olhos brilhou na hora. É claro, bolo desse tamanho. Peguei, meti a mão, a minha mão nem cabia no bolo, tinha que ser tão pequeno que era a minha mão. Meti aquele bolo na mão e comi, meti na boca. Minha mãe olhou. Com bolo de gás. Rapaz, minha mãe olhou, a mulher falou assim, vou pegar o refrigerante, ela falou. E saiu pra pegar o refrigerante. Só que eu tava com tanta vontade de comer aquele bolo, que eu metia o bolo na boca e comia o bolo todo. Quando aquela senhora voltou, com o refrigerante na mão, o bolo já tinha acabado, tava terminando de acabar de comer o bolo. Minha mãe morrendo de vergonha. Olhou pra minha cara e falou assim, desse jeito você me mata de vergonha. Ela falou comigo. Aí, o que aconteceu? A mulher falou assim, não, vou pegar mais bolo lá. Ela saiu, vou pegar mais bolo. Mãe, não precisa, eu não vou pegar. Ela saiu de perto da gente, mãe falou assim, vou te falar uma coisa com você, em casa, a gente conversa. Esse negócio de em casa conversa, Netinho, é triste. Já ouvi muitos em casa, a gente conversa. Mãe, deixa lá, o que eu fiz de errado? Perguntei pra minha mãe, o que eu fiz de errado? Ela falou assim, o que você fez de errado, seu fominha, esse fomeado? O que você fez de errado? Olha o tamanho do bolo que você comeu. Ela falou assim, mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Se esse bolo estava aqui, qual pedaço que a senhora pegaria? Ela, o pequeno. Então, deixei o pequeno pra senhora comer o grande. Comi o grande, isso. Isso, o motivo dela me bater mesmo. Mas eu comi, mas eu apanhei, de barriga cheia. Nunca mais quis saber de chocolate. Meus amigos que me conhecem sabem que eu não como chocolate. Chego de chocolate na minha casa, não como. Minha esposa sabe disso. A única coisa que eu como da caixa de chocolate é o crocante, que é o pé de moleque. Eu como tudo. Gente, quem quiser me dar uma caixa de chocolate aí, presentear. Aqui o apresentador, eu quero chocolate dentro, é claro. Vazio não dá. Vazio dentro. Sara Vila Rica, parabéns, isso aí. Meu amigo João Getro, que esteve aqui no programa, diretor falando sobre educação. Ele falou, valeu, netinho. Gosto muito do seu programa. Eu sou chocólatra. Vamos lá de novo. Uber Digo, lindo com figuinho. O quê? Ah, lindo figurino. O cara é bom. A Mara. A Mara falou que é o lindo figurino. Obrigado, Mara, obrigado. Mara, um beijo no seu coração. Mara, a gente é boa. Só não é mentindo. Fala que é lindo figurino. Eu queimei o filme dela, Mara. É, Mara. Eu queimei. Eu azedei a marmita. Eu sou assim mesmo. Gente. Eu moro perto de mim, eu vou azedo mesmo, gente. É isso aí, gente. O papo tá legal. Nós vamos mais uma pergunta aqui pro meu amigo Uber Digo, fazendo a alegria do povo aí nas educações. Também pode perguntar, tá? Se vocês quiserem. Isso aí, gente. Me pergunta. Quer saber onde que eu moro? Quantos filhos eu tenho? Isso. Na verdade, eu só tenho um registrado. Mas aonde que eu moro? Moro no bairro. Não sei se a galera conhece. Vista Mar, Bandeirante Região 6. Isso aí. A aurora ali, entendeu? É isso. É isso aí. Então, fala pra nós qual foi a inspiração pra esse nome Uber Digo. Eu te falei. Falou? Eu não vi, não. Falou hoje, já? Hoje, já. Então, eu não vi, não. Quer saber de novo? Fala de novo aí. A inspiração. É essa aí. A inspiração. Na verdade, a gente... O que inspira o Uber Digo, na verdade, é o Dino Sonso. Já ouviu falar? No Instagram do Uber Dino Sonso. Só que ele não se filma. Ele filma as pessoas que estão precisando de ajuda. Eu sempre acompanho. Gente, quem quiser, coloca aí a arroba Dino Sonso. Dino Sonso lembra de dinossauro, né, gente? Claro, né? Mas eu acho que eu me inspirei mais nele. Porque eu coloquei Uber Digo. Não tem nada a ver com Uber mais. Saiu essa máscara de Uber que eu não sou mais. E o Dino Sonso, não sei por que Dino Sonso. Até hoje eu não entendi. Mas eu assisto, me emociono toda vez. Ele fez um encontro de um filho com o pai que tinha 13 anos que não se via. Pô, ó, cada coisa que você vê, cada história que parece ter montagem, tá? Uma produção super mega, tá? Top de bola, top de bola. É muito bom. Quem quiser assistir é Dino Sonso. Dino Sonso. Arroba Dino Sonso. É isso aí, gente. Ou então o YouTube é o Dino Sonso. É Dino Sonso. Sempre ajudando também as comunidades, ajudando as pessoas. Muito fera, muito fera. O último vídeo que eu vi dele aí, tinha um casal que tinha 15 dias, tava na rua. Na rua, jogado na rua. Porque eles vieram pra cidade em curso de emprego, chegou lá, não era nada aqui, não tava na rua. Ele foi lá e ajudou essas pessoas, deu o abrigo pra eles, depois levou pra cidade natal, acho que eles tinham vindo, né? Muito bacana. A gente assiste Dino Sonso. Eu não espero chegar no nível dele, mas eu espero, pelo menos, um pouco mais. Quanto mais eu alcançar, mais pessoas serão ajudadas, tá? Isso aí. Porque é importante você ajudar o seu próximo. Isso aí. Porque, olha só como é que a criatura... Ajudar quem necessita, né? Isso. Você sabe que você é Deus, eu sou Deus, que Deus falou, criei o homem a mim mais semelhança. Isso aí. Então, você ajuda o próximo, gente. Quando você ajuda o próximo, seu coração se alega, você coloca a cabeça no travesseiro e fala, graças a Deus, hoje foi um dia produtivo. Se as pessoas pararem pra pensar, elas não tão comemorando aniversário, que tão ficando mais perente. Elas tão chegando mais perto da morte. É isso aí. Elas tão envelhecendo, elas tão envelhecendo. E o povo é tão bobo que fica feliz, tão ficando velho. Não, gente. Você chega pra espécie da morte. Então, o que você tá fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a tua vida enquanto não chega a sua morte? O que é que você está fazendo? Então, vamos ajudar o próximo, galera. Vamos ajudar. É isso aí. Vamos ajudar o próximo aí, que é importante, muito bom e gratificante demais. Gente... Eu tenho pessoas, né? De não cortar o seu assunto... Pode falar. Que moram... No meu bairro, às vezes, não sabem a importância do personagem, mas tem gente que mora do outro lado do oceano e sempre colaborou, sempre me ajudou, sempre tá me ajudando. Vou mandar um abraço pra ela. Ângela, um abraço sujo por fora, mais limpo na mente e no coração do Uber Dingo aqui, tá? Você que tá em Montauva, na Itália. Um abraço pra você, tá, minha linda? Você sabe muito bem a importância que você tem pro Uber Dingo, a importância que você tem pra todos nós aqui. E ela ajudou uma pessoa também essa semana também. Ela sempre tá ajudando. E olha, Deus sabe todas as suas caminhadas. E ela fala uma coisa que eu vou falar pra você. Quando a pessoa fala, o que eu posso fazer a retribuir o que você fez? Ajuda o próximo. Não precisa me ajudar. Ajuda o próximo. E é bom quando tem pessoas que reconhecem o trabalho. Eu tenho muitos amigos aqui, patrocinadores, que reconhecem o meu trabalho. Meu trabalho aqui é liderança, é entrevistar a liderança, igual você. Pessoas que têm projetos. Tem gente que acha que projeto é só projeto social. Todo tipo de projeto. O Uber Dingo é um projeto. O Posso Perguntar é um projeto. Então, nós estamos aqui pra ajudar. Entrou aqui também meu amigo Edgar Fagundes, do projeto também Novos Horizontes. Que tira as crianças da rua e coloca pra jogar bola, futebol, ensina. Um projeto muito bom. E deu boa noite pra galera. Iris Cordeiro, líder comunitário do bairro Novo Horizonte. Boa noite, Netinho. Melhor apresentador do estado. Muito obrigado. Russão de Lima, lá do bairro Operário, também cantou, compositor e também liderança. Foi líder comunitário do bairro Operário. Boa noite, Netinho. Sucesso sempre. É um prazer de andar rápido. É isso aí. A galera toda participando de hoje. Então, isso, o Uber Dingo, é importante. Quando os outros reconhecem. Antes de eu colocar esse programa, algumas pessoas acharam... Eu fui líder comunitário, saí, algumas pessoas começaram a falar... Algumas, entre aspas, começaram a falar mal. Ah, Netinho, tá acabado, já saiu da política e acabou. E não é que a gente sai da política e a gente acabou, ou que a gente tá na política em intenção de alguma coisa, não. Não tenho intenção de vir a vereador. Nada. Zero. Sem correcção. Zero, zero, zero. Não é conexão nenhuma pra ser vereador. Não quero, entendeu? Ajuda o candidato, sim. Ajuda o candidato, que eu tenho um candidato a deputado estadual, federal. Mas não sou candidato a nada. Então, por isso que eu peço a você as suas ajudas. Gente, entrou aqui também Geraldo Nascimento. Parabéns, Uber Dingo. Um abraço do seu amigo Geraldo, locutor da região 5. É esse que é o cara, Geraldo. Um prazer, Neto Arraves, te conhecer, ser seu amigo, parceiro. Olha, Geraldo, deixar bem claro. Geraldo é esse cara que eu falei com você. Baixa o aplicativo, quem quiser ouvir a rádio. É simples, gente. É só baixar o aplicativo, tá? É a voz da região 5, Geraldo. É só baixar esse aplicativo, ó. Rádio Nova Terra. Vai lá no Play Store e coloca rádio, coloca Nova Terra. Vai aparecer lá o link lá. Clica e abaixa aí no seu Play Store. Isso aí. Você vai ouvir. Vamos ajudar. Muito bacana. Geraldo, um abraço, cara. Te amo. Você sabe muito bem disso. Me manda o link lá que eu vou ouvir também. E vai compartilhar aqui com o nosso amigo Neto. Com certeza. Eu vou te ajudar. Começando com ele aqui. Falei com ele mais cedo. Isso é muito importante. Deixando bem claro que quando fala a região 5, que é de terra vermelha, a rádio é em todo o estado, todo o planeta, tá, galera? Porque você vai baixar no aplicativo Play Store. Então, quem estiver lá, igual a minha amiga que está lá em Montova, na Itália, nossa amiga Angela, pode ouvir a rádio Nova Terra, tá? Que é o locutor Geraldo. E outra, parceria com o Berdingo. Nós estaremos juntinho, coladinho, sem ninguém respirar. Quem sabe, um dia eu recebo um convite pra ir lá na rádio, né? Rapaz, eu tô fazendo o convite, eu já faço direto, sabe? Porque o Geraldo já me deu carta branca, já tá, Netinho. Eu tô fazendo o convite direto pra você participar lá. Isso aí, nós vamos. Vai ser bacana. Nós vamos. Vai jogar em jogo lá, na Grande Terra Vermelha. Isso aí, nós vamos. Eu sei onde é, Vila Velha. Isso aí. Tiago Pessanha, boa noite, boa noite, meu amigo Neto. Tiago Pessanha tava sumido, voltou agora. Meu amigo Tiago Pessanha, teve aqui no programa, entendeu? Muito boa noite, meu querido. Teve aqui junto com o líder comunitário de Porto de Cariacica. Ele é vice-presidente lá do Porto de Cariacica. Um abraço pra você aí, pra toda a família. A Marcela Varengo tá perguntando se o Berdingo é casado. Oh, rapaz. Olha só que pergunta. Capriciosa essa pergunta. É. Capriciosa. Na verdade, o Berdingo, ele tem uma esposa, não é casado num coisa, no papel. Mas tem lá uma pessoa lá que eu perguntei se ela queria ter um príncipe. Eu dei um príncipe pra ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Príncipe que virou o sábado. Tá aí. A minha digníssima. Ela porque ela não falou ainda, mas ela tá assistindo. Ela só não falou. Ela só não deu as caras aí. Mas ela já mandou levantar a cabeça também aqui. Ela, mas outra pessoa levanta o rosto, Berdingo. A gente quer ver sua cara. A cara é tão feia que é melhor ficar com a cabeça baixa aqui, né? Mas é. Quem falou? Gente, meu celular foi a Marcela. Marcela. A lei de cuidar de Vazzeis. De No Brasil. Meu celular descarregou. É. Um abraço aí, Marcela. Que Deus abençoe. O celular dele descarregou. Mas você pode falar aqui, né? É, mas aqui tá travado. É só no celular. Ixi, gente. Abre o seu aí. Gente, vamos que vamos. Vamos que vamos aqui com o meu amigo Berdingo. Participando. Daqui a pouquinho nós chegamos ao final. É uma hora de live. Daqui a pouquinho, falta 13 minutos. Entra aí nesse programa. Peço você, carecidamente, se inscreve na página. Compartilha a página nessa noite. Beleza? Chama mais pessoas. Chama mais pessoas. Chama mais pessoas para participar do grupo. É, para participar. Chama o pessoal para participar do programa. Chama o pessoal para participar do programa, gente. Venha para cá junto com a gente, né? Compartilha isso aí para poder crescer. Vou pegar o celular do meu amigo aqui. Não encaixa, quer ver? Não, não encaixa. Cadê? Encaixa não. Não encaixa. Não, mas o senhor tem quantos minutos? Vamos descarregar o senhor também. Deixa eu fechar aqui. Isso. Gente, vamos que vamos. Isso é ao vivo. É assim mesmo. O celular descarregou. Mas vai cair daqui a pouco. Gente, deixa eu falar. Segunda-feira vai estar no nosso programa. Quem, quem, quem? Tales do TH Sushi Gourmet. Isso aí vai estar aqui no nosso programa. Está rolando lá no TH Sushi, no Instagram, no meu Instagram também, no meu WhatsApp e no Facebook, na página, o cartaz do sorteio. Vai estar sorteando aí um combo, beleza? E vai estar sorteando o Pix de R$ 50. O combo, eu acho que é um dog, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome, porque eu não entendo muito de sushi, né? Mas eu vou ver depois, vou mandar para vocês. Vai estar sorteando lá um combo maravilhoso de comida japonesa. Um dos melhores restaurantes japoneses dentro de Cariacica, lá em Campo Grande. Melhor restaurante japonês. Meu amigo Tales. Mandar um abraço para você. Vai estar aqui no nosso programa e você não pode perder segunda-feira. Vai ter muita animação. Vai ter brindes aqui para você segunda-feira, se Deus quiser, beleza? Vamos lá com o Uberding mais uma vez. O Uberding, qual é o público que você mais atinge hoje? Ou qual é o público alfa que você tem hoje? Ou o público que você acha que deve atingir? Ou você acha que deve atingir todo o público? Tem gente que cria um projeto para atingir um público. Mas acaba atingindo outros, acaba sendo tão bom que outros públicos, vai, né? Crianças, jovens, adolescentes, idosos. Passa a assistir. Fala para nós qual é o teu público-alvo aí do Uberding. Vou te falar a verdade contigo. Eu vou pela analítica lá do próprio canal, tá? O maior público que eu tenho, sem brincadeira, existe um espaço muito grande, tá? O maior público meu é criança, olha só, hein? E idoso. É, sério que eu estou te falando. Criança e idoso, porque o idoso ele gosta de atenção. E quando eu estou conversando, eu tenho muito... Eu tenho o meu público, a maioria muito é idoso e criança, cara. Por incrível que pareça, tá? Muitas crianças se achegam. Antigamente, se eu olhar o Uberding do passado, ele era todo sujo. Ele era todo sujo, a roupa era toda rasgada. Só que aí o figurino mudou, olha só como é que tá. Tô chique? Tá bonitão, tá bonitão. Tá chique no urto. Limpeza não tem nada a ver com criança. Porque você tem que estar limpo. Não, sujeira não tem nada a ver com criança, perdão. Então você tem que estar limpo. Então quando eu comecei, eu comecei muito bagunçado, sujo, cabelo raro, estranhado. Hoje não, hoje eu passo um Scala, que é um creme mais barato, mas porém tem um cheiro gostoso. Entendeu? Deixa uma sensação de pele limpa, sacou? Melhorou e tô tentando, os dentes melhorou, era mais feio do que isso aqui, entendeu? Então hoje eu tô chegando, eu tô ficando mais palpável, entendeu? E hoje as crianças se assustam menos. Uma vez eu fui levar um brinde, um presente lá, pra menina que é lá de Jardim Camburi, e ela ganhou um prêmio no valor de 150 reais, sei lá, eu acho que foi 150, não lembro o valor, lá na Blink, na Blink não, na Sesconeto. E aí chegando lá, ela se assustou comigo e chorou, porque eu cheguei sujo e rasgado, ela começou a chorar. Aí eu pensei, cara, o problema tá no meu figurino. Aí, juntamente com o meu empresário, eu posso chamar meu amigo de empresário? Pode ser empresário? É, porque eu não tenho empresário, na verdade, eu não queria nem falar isso com você. É isso aí. Não tenho, mas juntando com o meu amigo empresário, todo mundo tem empresário nessa bosta, né? Mesmo que não tem, né? Mas enfim, juntando com o meu amigo empresário, aí ele falou, vamos fazer o seguinte, beijinho, vamos tirar essa roupa suja. Tirei a roupa suja, tô com esse suspensório, que nem precisa, que a calça já tá apertada pra caramba aqui, tô parecendo uma cantor sertanejo aqui. Tá parecendo uma carne a vaca. Apertado, esmaga dois, sobra um. Mas tô aqui esmagando aqui, mas tô apertadinho aqui, mas enfim, tô parecendo um boneco. Mas ficou melhor, cara, porque antes era a roupa toda rasgada. Se você olhar lá o Berdigo no passado, era a roupa toda rasgada e o rosto sujo. Então, o personagem, o Berdigo, atacou muito. Criança, eu tenho, rapaz, eu tenho um menino chamado Kaique, que é lá de Terrão, que não pode me ver, que já quer me abraçar, e às vezes eu não estou assim. Eu estou, o Davi mesmo, não é mal, e ele me vê e quer tirar foto comigo. Importante, isso é muito bom. Isso significa que as crianças gostam também, o público aí. Tem um lá de Nova Venece que fez um desenho meu, ele desenhou o meu rosto. Vem de Nova Venece pra mim o quadro e tá com muito carinho lá em casa, guardado, com muito carinho, com muito amor, entendeu? É isso aí, gente. Mais uma vez, o Berdigo aí respondendo as nossas perguntas, atingindo bastante público de criança e também os idosos também. É importante saber... Ah, o Juventude, na verdade, eu tô atacando mais pro lado do Bebe Zap, quem não sabe, Big Brother no Zap, quem quiser escrever tem que ser participante, tem que ser seguidor. Aí a Juventude vai. A Juventude entra com o solo, entendeu? Muito importante, parabéns aí pelo teu trabalho aí. Entra com o solo e outra. Lá dentro também, a gente faz muitas coisas lá dentro. Lá a gente tá... O grupo tá armado, é 30 dias armado, mas quando alguém precisa de alguma coisa, puf, lá dentro. Igual agora, a mulher precisou de um andador. Perguntei no grupo, com três minutinhos, já apareceu alguém e falou, eu tenho um aqui. Entendeu? O grupo é rápido, é ligeiro. É por isso que é bom o grupo, né? É claro que tem pessoas que começam... Não soma. Não soma no grupo. Mas um grupo bem elaborado, com pessoas educadas, pessoas que não vão ficar compartilhando qualquer coisa, ajuda muito, não é isso, não é verdade? Eu concordo. Rapaz, outra coisa, eu não gosto de grupo. Eu gosto de grupo que soma. A minha família, quando coloca no grupo, eu sou rebelde, eu saio. Porque eu sei que só vai... Bicho, a primeira coisa que eu vou ver lá, a tia que manda mensagem de igreja, mas só sabe xingar a gente fora do grupo. Entendeu? É isso. Tem outro que inventa fazer bolo, torta, mas vai na casa dela, nem um café, eu oferece. Mas no grupo manda. No grupo manda. Como fazer um pudim francês, vai chegar na casa dela, nem um café, eu oferece. Aí me fala, o que essa pessoa coloca no grupo o bolo, a oração, e não segue aquilo, cara. É isso aí. Não curta. Colocou ele no grupo, eu saio. Tem que ver que se soma. Se somar, eu fico. Se for um grupo que some, eu fico. Que vai ajudar, não é verdade? Isso, agora é o negócio de... Mas gente entrando hoje, minha amiga Eliane Souza, ganhadora do Sushi TH. Beleza, ganhou aí o combo do mês passado. Eliane Souza, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Carlos Caí, Carlos Caí, que nota 10, meu amigo Netinho. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Que Deus te abençoe, te abençoe aí, você e tua família, espectador aqui sempre do nosso programa. Vera Lúcia, beijos, o Berdingo, Carol aqui. Beijo, meu amor. Carol é a esposa do Berdingo. Ah, ela que é sua esposa? Ah, parabéns aí. Não, parabéns pra você. Pra você? É, pra ela não. Pra ela não, tô brincando. Parabéns aí. Na verdade. É, o cara é gente boa. O cara é gente boa, gente boa. Na verdade, eu acho que ela nem ia mandar esse beijo. Mas alguém perguntou se eu sou casada, ela se manifestou. Ah, me mandou um coração ainda. Na hora, na hora. Mandou um coração. Ah, o ciúme. Eu vou cercar o território. Faz sacanagem. É o ciúme, meu bem. Não, 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 na verdade, fui eu que mandei ela me dar um beijo. João Getro, o Berdingo, você acredita no Brasil? Pô, é uma pergunta capriciosa, tá? João Getro, né? João Getro, esteve aqui na semana passada. Olha, uma pergunta capriciosa. Professor e diretor. Cinco. Não, assisti. Assisti a live dele. Assisti, você postou na live, eu assisti, porque às vezes não é pra assistir ao vivo. A pergunta dele foi capriciosa e eu sei que ele perguntou pelo lado político. Uhum. Certo? Eu vou responder, eu vou responder, como diz o outro, descosta. A verdade é o seguinte. A política, ela é o mal necessário, tá, Netinho? Ela é o mal necessário. Então, a gente, se você parar pra pensar, a galera já, ela já polarizou. Ela já polarizou. Hoje não existe. Hoje são em torno de 13 candidatos, mas as pessoas só vêem dois. Polarizou o PT de um lado e o Bolsonaro do outro. Quando a gente fala PT, as pessoas sabem que é o Lula, mas quando a gente fala Bolsonaro, ninguém sabe o partido. Porque ele era de um partido, agora é de outro. Então, as pessoas polarizaram de uma forma tão grande que hoje as pessoas já não conseguem nem conversar direito se um falar que é PT e o outro é Bolsonaro. Ficou tão polarizado que as pessoas estão esquecendo da massa maior, que é nosso Brasil. Que é o povo, né? O povo, entendeu? O povo. Então, respondendo a pergunta dele, eu tenho esperança sim. Só que as pessoas têm que entender a cultura que tem o nosso povo. Você tá entendendo? Não tem como a gente bater numa cultura diferente. Qualquer um que pegar o país, se não for Bolsonaro agora continuar, se for um outro, seja o nosso amigo Ciro Gomes ou Lula, vai pegar um país que necessita de uma organização. Bacana, sacou? Celular, se eu descarregou também. Gente, ficamos sem celular, vou tentar ligar o meu. Porque o meu computador, 2%, meu computador tá travado. Beleza? Mas foi boa aí a pergunta do João Gerson, não é isso? E só pra terminar aqui... Pode terminar aí. Pode terminar, meu querido. Se você olhar direitinho, o Brasil é um país de oportunidade, cara. Se você olhar, Netinho, e você que tá me assistindo até com espectador, vou olhar pra essa câmera. Se você olhar direitinho, eu queria essa. Joga essa aqui pra mim. Joga essa aqui pra mim. Eu sou exigente, né, credo? É, joga essa câmera aqui. Vamos jogar essa câmera agora. Vai lá. É isso aí, garoto. Você que tá me assistindo em casa, o nosso país tá tão polarizado em dois partidos, que na verdade são mais partidos, tem o Ciro Gomes. Ciro Gomes, pra quem não sabe, nunca pagou aluguel social, nunca pegou o dinheiro do aluguel que eles dão lá pra auxílio moradia. Ele sempre pagou do bolso dele. Eu tô deixando aqui bem claro que eu não sou Ciro, eu tô dando um exemplo. O Ciro nunca foi pego em corrupção. Deixar bem claro pra você que tá assistindo. Ah, mas esse cara então ele é Ciro. Não, eu tô dizendo aqui. Tem o Marçal também, que é um cara que é um candidato também a presidente da República. Gente, tem vários candidatos aí, vocês podem escolher. Não fica preso em um candidato só. Se as pessoas me perguntarem qual é o meu candidato, a galera já sabe. Quem já me acompanha sabe qual é o meu candidato. Só que é o seguinte, eu não tô aqui pra falar de política, mas com a pergunta que ele fez sobre qual é a pergunta. Se o Brasil tem jeito, né, isso? Então, o Brasil tem jeito, mas o jeito começa pelos brasileiros. Quando a pessoa fala, eu quero representar o povo. Cara, qual povo que ele quer representar? Ele quer representar o netinho, que é um cara trabalhador, e se esforça pra sobreviver e dar uma vida digna pra esposa dele? Ou quer representar você, que o caminhão da Coca-Cola cai, e você vai lá e pega o casco, rouba, leva pra sua casa? O caminhão de galinha tomba, e você vai lá e pega a galinha e leva pra sua casa? É esse povo que o político quer representar? Não, gente. O povo que o político quer representar tem que ser um povo verdadeiro. Eu, se fosse... Eu, eu... O povo honesto, né? O povo honesto. Cara, é muito bom, cara, você trabalhar de forma honesta. Quando fala de um político bacana, às vezes você olha assim e fala, não tem ninguém que fala mal dele. O Sérgio Menegheli, cara. O Sérgio Menegheli de Colatina, um prefeito excelente. Foi um prefeito excelente. Mas tem gente que critica ele lá em Colatina, que é morador de Colatina. Então, começa pelo Brasil, nosso amigo Ejeto, que fez essa pergunta. Começa por nós em casa. É isso que o Brasil vai ter jeito. Se a galera começar a raciocinar, porque... Tem muita gente que fala, ah, eu vou lá e voto ninguém. Mas são os primeiros a reclamar depois. Não deixa, cara. Vote, né? Tem gente que não quer se envolver com o político. Eu não vou se envolver com o político, mas tem que votar. Obrigado, votar. Se você votar mal votado, o político que você votou mal votado vai acabar com o seu bairro, vai acabar com a tua cidade. Então, tem que escolher os políticos. Eu sempre falo aqui, nós não apoiamos partido aqui. Cada um, eu tenho o meu partido, eu tenho os meus candidatos. Mas cada um escolhe o partido, só que tem que escolher o seu candidato. Mas escolhe verdadeiramente aquele que quer ajudar a tua população. Olha só a mente do povo brasileiro. Olha só a mente. Como eu te falo que o Brasil é um país de oportunidade. Nunca se ouviu a história, na história da América aqui, do Brasil mesmo, uma presidenta, uma mulher governando e teve. É verdade. Teve, gente. Olha só que interessante. Teve. Teve um letrado também, que foi o Lula, que não sabia nem escrever. Teve. Gente, teve, eu te falo, e teve também, além dela ser mulher também, não estou aqui criticando mulher, longe de mim, isso, claro, gente, que eu não sou machista, mas ela também não foi nem vereadora. Ela nunca foi nada, ela não foi nem vereadora, nunca foi deputada, nem nada. E ela era da ministra da Casa Civil. Verdade. Entendeu? Então, se você também está aí na sua casa pensando, o Brasil tem jeito? Tem jeito. Só que começa pela gente, tá, gente? Começa por nós. Já pensou um cara chegar e falar bem assim, pior que tá, não fica, vota em fulano de tal, ou tiririca, eu vou falar o nome dele. Pior que tá, não fica, vota em tiririca. Você sabe o que o deputado faz lá? Não sabe? Bota em mim que eu vou saber. A pessoa vai lá e vota, olha só. É um país de oportunidade ou não é? O povo gosta disso. E ganhou duas vezes. Ganhou duas vezes. Duas vezes. E o povo mais votado. Tem que entrar na política, quem conhece, políticas públicas, quem conhece, quem quer fazer política pública, política com a comunidade. O político tem que entender que ele não é dono do país, não é dono de nada. Quem paga o salário do político somos nós. Somos nós, população. Então é isso que tem que entender. Tem político bom? Tem. Tem muitos políticos bons, mas também tem muitos políticos maus. Isso existe em qualquer área. Na polícia, dentro de uma padaria, num açougue, numa empresa grande, existe os bons e também existe os maus. Em toda a área existe o bom e o mal. Existe o céu e existe o inferno. Então existe o bem e o mal desde a época do Jardim do Édito, quando Adão e Eva pecou, o mal mostrou sua cara e desse dia pra cá Deus deu liberdade para o povo escolher o que ele quiser. O caminho que ele quiser. Beleza? Então, não tem como fazer todas as perguntas, porque, na verdade, só uma hora de live, nós já estamos chegando ao final. Beleza? Gente, foi um prazer estar aqui. As galera, quem quiser acessar lá o Instagram, gente, não parla para entrar. Deixa suas redes sociais e ir para o povo assistir. Instagram, arroba UberDingo, vai lá. E outra, tá um detalhe bem interessante pra quem não sabe. As pessoas falam porque tá começando agora, tem quase 3 mil seguidores, mas eu respondo todos. Tá certo. E outra, meu empresário não tem, na verdade. Na verdade, eu tava até procurando, quando o Neti me chamou pra entrevista aqui, eu fui ver na minha agenda se tinha espaço. Tinha espaço? Claro que tinha. A vontade. A minha agenda tava vazia. Ninguém me chama pra nada, nem pra chá de beber. Aí eu peguei e falei, dá pra ir. Mas eu não falei de cara com ele, não. Eu falei, vou ver na minha agenda. A agenda tava na mão. A agenda tava na mão, tava vazia. Vou ver primeiro. Depois eu te falo. Porque o Netinho fala, ah, então ele pode ir a hora que ele quer. Vou ver depois de falar. Mas mentira, tava vazio. A minha agenda tava mais vazia do que a minha própria mente. Ah, tava. Tava vazia, minha agenda. Então é isso. O empresário, o meu empresário, eu vou falar o nome dele, Jesus Cristo. É ele que me guia, tá? É ele que me trouxe aqui. Ele tá fazendo com que eu converse com vocês aqui, entendeu? Então o Jesus Cristo é meu empresário. Ele é meu guia. Entendeu? Muito bom. Acabou. Parabenizar aí, meu amigo Berdinho. Gente, chegamos ao final, tá bom? Dessa live, o papo foi muito bom. Mas vamos voltar mais vezes aí com o Berdinho, marcar outro dia aí. Amanhã, às 10 horas, estarei na rádio Vila FM 98.5. E vai também na rádio Nova Terra. É isso aí, só me convidar e marcar que a gente vamos, beleza? Geraldo sabe o que eu tô falando, ele tá assistindo a live, se ele não tá, depois ele vai ver a live, vai falar, Geraldo é parceiro, ele falou, Berdinho, você, eu quero abraçar você comigo. Cara, quando alguém te fala que quer te abraçar, vai, cara, o cara quer te abraçar. você entendeu? Isso é muito bacana, cara. É isso aí, quando tem pessoas pra ajudar, é muito importante, igual meus amigos que estão ajudando. Se você quer ser patrocinador desse programa, é só ligar no telefone 999821528, preço legal, fazemos aqui, mexendo do teu comércio. quer fazer mais. Rapaz, vou te falar, ele abriu o programa falando de propaganda, eu já tava quase saindo, aí ficou 20 minutos falando dessa propaganda, falei, gente, eu vou embora, senão o pessoal não me paga, né? Eu vou embora, eu já tava me levantando aqui já. Gente, nós postamos encarte de qualquer comércio no WhatsApp, no estado do WhatsApp, no estado do Instagram e no estado do Facebook, aí na página e do meu Facebook particular. O Açougue Neto e também o Multishow paga aí uma taxinha mínima aí dos encartes, se você quiser postar encarte, promoção, o que você quiser, a gente faz um preço legal e fazemos locução com caixa, microfone na porta do teu comércio e também fazemos vídeo de propaganda, editamos o vídeo, mandando pra você, beleza? Um abraço aí pra todos que assistiram o programa de hoje, fiquem com Deus. O Berdigue vai dar as suas últimas considerações dessa noite. É isso aí. Falando de novo, tá, gente? É um prazer, é um prazer inenarrável estar aqui no programa do nosso amigo Netinho e saber que você que tá na sua casa tirou um tempo pra assistir a gente é muito bacana, isso é muito importante. Hoje, se você parar pra pensar, o tempo é a coisa mais valiosa que temos. Quando alguém rouba tua moto, não roubou só o seu bem, roubou o tempo que você demorou pra ter ela, entende? Então, o tempo é muito importante, tá, gente? Então, muito obrigado por você ter solicitado esse tempo conosco aqui. É um prazer inenarrável estar falando com vocês aí na sua casa, nos seus lares e que Deus abençoe toda a família, que tudo de bom lhe aconteça e nada, nada de mal lhe apareça, tá? Gratidão a Deus, tá? É isso aí, muito obrigado a você que ainda entrou, não tem como ler mais ninguém hoje, mas fica tranquilo, semana que vem eu vou dar um reto nesse computador. Você pode responder também depois que carregar esse celular aí? vou responder, é. O meu celular, gente, eu tenho um defeito muito grande, eu trabalho praticamente com o celular, eu trabalho quase o dia todo com ele hoje, quando eu fui pensar em carregar, foi quase na hora do programa e o carregador não carrega rápido, o carregador que eu comprei é um carregador muito lento e não aguenta, mas estamos juntos, muito obrigado e compartilha esse link, entra na página, não esquece do sorteio, vai ter sorteio segunda-feira do Chussi e do Rote, eu acho que é o Rote, é o Combo Hot, se eu não me engano, do TH. Ele quer que eu saiba, que ele olha pra minha cara e fala, eu acho que é, eu não sei, eu não sei. Do TH, beleza, e nós vamos trazer ele aqui pra entrevistar e falar da tua carreira, falar do como começou o seu aprendimento aí e você vai aprender muito, beleza? Um abraço, fico com Deus, Ubedique, muito obrigado por estar aqui no programa, segunda-feira, até mais. É isso aí, fique ligado. É isso aí, galera, valeu, um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.